E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é de Schumacher, Mikael Schumacher, o grande piloto da Fórmula 1, uma fera, um fenômeno. Como está ele hoje? A esposa fala, após anos em silêncio, e diz o que todos nós não esperávamos. Olha só, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora a gente vem trazer aqui uma notícia todos estavam esperando há muito tempo. Vejam só, Mikael Schumacher cravou seu nome na história do esporte mundial ao tornar-se heptacampeão mundial da Fórmula 1. O piloto alemão construiu uma carreira sólida diante dos holofotes da principal categoria do automobilismo, mas sempre manteve a vida privada longe da mídia. Em 2013, Schumacher sofreu um grande acidente enquanto esquiava nos Alpes franceses. A vida do ex-piloto de Fórmula 1 e da família nunca mais foram as mesmas. Neste período, a família do Schumacher poucas vezes se pronunciou sobre o estado de saúde dele e rumores foram alimentados pela imprensa sensacionalista. Corina, esposa de Schumacher e o filho Mickey, quebraram o silêncio e falaram sobre Schumacher em uma série. É claro que sinto falta de Mikael todos os dias, mas não sou só eu que sinto falta dele, os filhos, a família, o pai dele. A mãe de Schumacher, Elizabeth, morreu em 2003. Todos os seus ao redor, declarou Corina para uma série que vai ao ar em 15 de setembro. Ela também contou que segue morando junto com Schumacher e que o marido faz terapia. Segundo Corina, tudo é feito para que o ex-piloto sinta-se confortável. A decisão de não tornar nada público a respeito do marido passa pelo entendimento de que ele agiria assim se pudesse. Schumacher sempre foi muito discreto com sua vida privada. E isso, é claro, é uma resposta da esposa com muito carinho. Olha só, a vida de Schumacher e de sua família mudou no dia 29 de dezembro de 2013. Esquiando nos Alpes franceses, o piloto sofreu um grave acidente, com lesões cerebrais graves. Schumacher se recupera na mansão da família na Espanha. Há um forte esquema de segurança no local para garantir a privacidade de um dos maiores nomes do automobilismo mundial. E isso tudo gera muitos rumores. Bem, essa foi mais uma notícia do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.